E aí pessoal do canal, Fabrício Mendes, Ida no Campo, começando mais um vídeo aí, olha o horário, são 1h26 da tarde, né, o que a molezinha que tem pra gente moer aí, ó, a gente trouxe nos bode, vou ver se deu alguma filmagem boa, se der eu vou colocar aí a gente trazendo esse capimzinho neles, nesse vídeo mesmo, né, aí ó, a carradinha de capim de corte nos dois bode. Vamos ver se puxa, né, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificações, e se não der pra filmar direito é porque tô sozinho, beleza, peço desculpa aí, desde já pelas filmagens, mas nós vai tentar mostrar pra vocês aí o que der, vamos ver se puxa. Vai lá, bisono, 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 vai lá, bisono Acabou o capim? Não, não acabou o capim. É porque esse silo tá muito velho, né? Já tem, eu acho que tem quase um ano já. E a lona já tá toda se rasgando, ó. E eu tenho certeza que aqui debaixo já tem saco que não tá prestando, porque foi colocado saco velho. Eu tenho certeza que algum deve ter se rasgado e não tá prestando aí debaixo. E agora a gente vai tá usando esse silo, né? E já vai tá guardando o capim pra fazer silagem nova. Tem o capim lá de aivando pra ir buscar. E tem os outros que a gente vai tirando, a gente vai fazendo o silo novamente e vai usando esse silo aí. Hoje a gente vai tá abrindo ele. Mas primeiro eu vou tá moendo esse capim. E eu vou tá mostrando pra vocês também a silagem. Não sei se nesse vídeo eu faço outro, beleza? E aqui tá roxinho e roxedo. Comendo casca de guandu, casca de feijão de corda, casca de mandioca e capim moído. roxinho e roxedo. Tá aqui rio preto e moreno. Comendo aqui uma casca de guandu, capim. A gente vai ajeitar aqui. Pra isso eu vou ensinar a comer também. Então, dividir. Vem, né? Rio preto. Esse é o moreno, esse é o rio preto. Dois bichões testados. Não tão comendo. Aí a gente vai moer, vamos ver. Deixa eu dar um saco. Uns dois sacos de papim. Olha, quem tá aqui. Olha. Só quer viver dentro do coxo pra sair pra fora, pessoal. Ele entra dentro do coxo e pula aqui embaixo. Eu já botei aquela tauba. Porque ele tá entrando dentro do coxo e pula aqui na escada. Isso aí. Eu botei essa tauba. Aí ele passou por debaixo do coxo. Ou ele ainda se arrisca em pular daqui. Isso aqui não é bom, não. Caso ele se machuque. Né? Bora, nego. Desça daí. Aí agora eu vou moer o capim. E tem essa ração também pra fazer. Comprei uma raçãozinha pros carneiros. Né? Tão meio mag trabalhando, né? Aí tem que ter uma raçãozinha. Logo a gente vai começar a puxar o capim lá de evânio. Né? E vai ser muito serviço. Né? Aí comprei meio saco de milho e um saco de farelo de trigo. Aí o milho eu vou passar na forrageira. Vou fazer o farelo. Né? E eu não comprei farelo feito já. Porque eu fazendo assim fica mais forte. Né? Que eu faço o xerém. Né? Fica melhor pra eles comer. Beleza? Vou tá parando por aqui. E vou moer o capim. Depois eu mostro pra vocês aí quantos sacos deu. Vamos embora. Me ajuda aí com o joinha de vocês. E vai se inscrevendo no nosso canal. E compartilhando nosso trabalho pra tá ajudando o Fabrício Mendes aí. Beleza? Valeu. Vamos embora trabalhar. Pronto pessoal. Já morri o capim todinho. Né? Deu esses três sacos aqui. E um pouquinho ali. Só que aquele pouquinho tá com casca de mandioca. Que eu passei na forrageira. Né? Já varrei aqui ó. Achei tudo limpinho. Né? E vou abrir o cílio daqui a pouco. E vou moer esse milho agora. Vamos botar aqui pra moer e fazer o farelo pros carneiros. Vamos embora. Não para não. Tchau. 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 gostado um pouco aí da nossa tarde e do nosso trabalho aí moendo capim né e vamos abrir o silo eu vou fazer outro vídeo lá abrindo o silo pra vocês valeu, fica com Deus e até o próximo